Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Isso aqui é uma novidade da BF, é o capacete B12, preto fosco Um dos capacetes mais leves e silenciosos aí que eu já vi, tá? Até 140, o silêncio dele é muito legal Olha que casco, o casco dele é mais compacto que o normal Então é um capacete bem pequeno na cabeça Não tem aquele cascão grande, né? Tem as ranhuras aqui pra dar estabilidade no capacete As entradas de ar dele também são projetadas pra isso, né? Ele tem uma entrada de ar no queixo Outra entrada de ar na cabeça Na ligueira, a narigueira dele não solta, ela é acoplada aqui no Na borracha do capacete de vedação Isso aí faz com que ela vede mais no capacete, isso é legal Ele tem o sistema Easy Fit, ele é preparado pra quem usa óculos, tá? A viseira dele é 2mm anti-risco A saída de ar dele é bem diferenciada Dá pra adaptar também o aerofólio traseiro Vou deixar um link na descrição com todos os acessórios pra esse capacete também, tá? Olha aqui as ranhuras dele, que legal Toda a forração dele é preta, removível O bavete dele é longa E esse capacete já é preparado pra Smart Trip Ou qualquer tipo de intercomunicador aí, tá bom? O fecho dele é micrométrico E a forração dele é toda removível e lavável, tá bom? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí Clica nesse link que tá na descrição desse vídeo aí E vê todas as cores dele também, tá bom? Galera, compartilha com seus amigos aí Deixa um like no vídeo e até mais, valeu!